Jadé Oliveira, analista judiciário da quarta zona. Fala pra gente como é que foi o dia, o dia de votação, se houver algum problema de urna, quantas urnas foram disponibilizadas e eu vi que teve muitas sessões também que foram agregadas. Olha, o dia foi muito bom, nós tivemos 366 sessões funcionando, estávamos com 37 urnas de contingência, que são as urnas reservas, mas não foi preciso utilizar nenhuma urna reserva. Os problemas que nós tivemos com urnas, elas foram resolvidas apenas com desliga e reinicia. Esse procedimento foi o suficiente para que as urnas destravassem ou eliminassem qualquer outro tipo de problema que tenha surgido, por conta do calor. O dia foi muito quente e as urnas do modelo de 2020 é a primeira vez que elas foram utilizadas aqui no Brasil, aqui em Caxias, no Brasil, nesse modelo. Então, elas estavam em fase experimental, mas foram aprovadas com sucesso. Esses problemas a gente conseguiu resolver apenas com desliga.